Vamos falar agora sobre educação inclusiva. A professora Ivete Maria Baraldi, da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, que está aqui com a gente, lançou no início deste mês o livro Educação Matemática Inclusiva, Estudos e Percepções. Junto com ela, participa da organização do livro a professora Fernanda Malinoski, da UFMS. Professora, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pela sua vinda hoje à Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Professora, como surgiu a ideia de trazer essa discussão sobre a educação inclusiva matemática em um livro? Há alguns anos já trabalho com essa temática, orientando alguns trabalhos, tanto de mestrado e doutorado. E o convite surgiu da professora Celie, que é coordenadora da série Educação Matemática da Editora, que é nosso colega também na educação matemática. E a Fernanda, ela foi minha orientanda, tanto no mestrado quanto no doutorado, e hoje é professora da UFMS. E professora, que tipo de discussões que vocês trazem nesse livro? São nove colaboradores, além de você e da sua orientanda. Que temáticas que são trabalhadas? Como que esses textos que reúnem o livro, que estão reunidos no livro, foram pensados? Nós fizemos o convite para alguns pesquisadores da área de educação matemática inclusiva e alguns direcionamentos para alguns temas que a gente gostaria que eles abordassem, e era da temática deles também de trabalho. E nesse livro há alguns capítulos que trazem uma abordagem mais prática, de sala de aula. Até mesmo tem um bastante interessante sobre classe hospitalar, que ainda é pouco abordado na literatura. E também alguns capítulos mais teóricos, tratando sobre a educação matemática inclusiva. Inclusive há um capítulo, que é do Renato Marconi, que ele trata a questão de a gente enxergar muitas vezes a deficiência sobre o aspecto do deficiencialismo. Ele faz uma analogia ao coronelismo, então de que muitas vezes nós enxergamos a deficiência pelos olhos da normalidade e colocando então a pessoa com deficiência numa situação inferior ao do normal. A gente pode dizer que o livro então, ele é uma ferramenta para o professor que está em sala de aula? Ele pode ser encarado dessa forma? Sim, ele pode contribuir bastante para o professor que está lá na sala de aula de matemática, como um outro de uma maneira geral. E também ele vai contribuir com a formação dos professores de matemática, aqueles que irão um dia para a sala de aula de matemática. Professora, hoje a grande dificuldade do professor ainda em sala de aula é o preconceito em relação à educação inclusiva? Olha, eu acredito que sim. Não especificamente só dele, mas eu acho que de toda a estrutura escolar, ainda ela não está totalmente preparada para encarar o diferente. Seja a pessoa com deficiência, seja qualquer outro aspecto da diversidade que a gente tem que tratar em sala de aula ou na escola. Embora haja as políticas públicas e educacionais voltadas à inclusão, ainda a sala de aula é bastante difícil para o professor trabalhar com essa diversidade. Ainda é necessário ter discussões em torno dessa temática, como as que o livro propõe? Acredito que sim. O preconceito ainda existe e ele precisa ser dissolvido, transformado em um outro olhar com o diferente, e principalmente com a pessoa com deficiência. Em relação ao ensino da matemática, essa questão do preconceito, ela acaba ainda sendo mais forte pela disciplina em si? Não sei se acaba sendo mais forte. Ele existe, né? Ou seja, até mesmo em questões de gênero. Nós temos, não no livro, mas dentro da educação matemática, tem alguns trabalhos que tratam a questão do gênero, né? De que o homem tem mais facilidade para aprender matemática, esse tipo de coisa. Então, eu acho que envolve sim a questão da capacidade, né? De você enxergar a pessoa com deficiência como incapaz de aprender matemática. Então, ele existe. Não vou saber te dizer se ele é o mais forte. E de que forma, professora, você enxerga a necessidade de ir rompendo essa visão? Como fazer isso? É pela formação? É, eu vejo pela formação do professor de matemática, né? Então, tem que haver essa discussão, seja no âmbito da universidade, né? Que é a formação inicial do professor, e seja na formação contínua e continuada do professor em sua sala de aula. Bom, então, para quem ficou interessado, né? O livro, ele foi lançado pela editora Mercado de Letras. E os interessados podem, então, entrar em contato, né? Para comprar esse livro por e-mail. É esse o endereço que aparece na tela. Professora, muito obrigada mais uma vez pela sua vinda hoje até aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí